De nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a nós Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia No tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso, Herodes ficou perturbado Assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei Perguntaram-lhes onde o Messias deveria nascer? Eles responderam em Belém, na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta Em Tuberém, terra de Judá, de modo algum És a menor entre as principais cidades de Judá Porque de Ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel, seu povo Então Herodes chamou em segredo os magos E procuraram saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém, dizendo E de procurar e obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar, desavisar em mim Para que também eu vá adorá-lo Depois que ouviram o rei, eles partiam E a estrela que tinham visto no oriente Ia adiante deles Até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela Os magos sentiram uma grande alegria Quando entraram na casa Viram o menino com Maria, sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abrimos seus cofres e lhes ofereceram presentes Loures, Deus e Mirra Avisados em sonho para não voltarem a Herodes Retomaram para sua terra Seguindo por outro caminho Palavra de nossa salvação Glória a Deus Palavra de nossa salvação Palavra de nossa salvação Palavra de nossa salvação